E agora a gente coloca o nosso time em campo para apresentar para você os resultados do Mundo da Bola. O Palmeiras já está jogando e está ganhando. São Paulo entra em campo daqui a pouquinho também pelo Campeonato Brasileiro, tentando superar a ressaca do vice da Sul-Americana. E tem o Sérgio Franca Basquetebol. Que não, a gente começa falando sobre o que? 7h23. Vamos lá, Samuel Sinta, vamos começar falando sobre futebol, vamos falar sobre o Santos, que ontem jogou mais uma partida dentro da Vila Belmiro, mas não foi feliz. O time acabou perdendo mais uma partida dessa vez para o Atlético Mineiro, que é o atual campeão brasileiro, mas que não tem estado na parte de cima da tabela. Está ali, tentando chegar no G4, mas ontem à noite não deu chances ao Santos lá dentro da Vila Belmiro. O Hulk fez o primeiro, marcou um golaço e depois o Santos conseguiu empatar, mas acabou sofrendo a virada. O Santos perde dois jogos seguidos no Campeonato Brasileiro e se complica na classificação, buscando também a classificação. Samuel Sinta, para a Sul-Americana. Você sabe que o Santos também tem problemas de caixa, não é? E vinha buscando também melhores resultados nos campeonatos desse ano para ter aí, com certeza, um faturamento maior de premiação. Mas não é o que o time está conseguindo, né? Vai ter dificuldades também aí, pelo jeito, para se classificar o ano que vem para a Copa Sul-Americana. Por enquanto, está na 13ª posição com 37 pontos. O São Paulo também está com 37 pontos, é o 14º, e vai jogar daqui a pouco. Pode ultrapassar o Peixe, deixando mais ainda as chances do Santos entrar na Sul-Americana para trás, não é mesmo, Samuel? Pois é, o Kinder fala do ponto otimista, né? Mas tem muito Santista preocupado também com a zona do rebaixamento. O limite ali entre estar no meio da tabela e chegar no famoso Z4, que é a zona de baixamento, é bastante perigoso. Tanto para o Santos, como também para o São Paulo. Não está nada fácil a vida do Santista, viu, Celso Kim? Com certeza, Samuel Sinta, não está fácil mesmo, não. E aí, por falar em São Paulo, Palmeiras, como você comentou, o Palmeiras já está em campo, está jogando contra a equipe do Curitiba, está jogando dentro do seu Allianz Parque, dentro do seu estádio. E já está vencendo por 1x0, só para variar. 24 minutos de jogo e o Palmeiras já está na frente, com mais uma vitória sendo encaminhada. E a gente vai trazer aqui uma matéria com o Gabriel Menino, que falou antes da partida. Eu acho que o dia a dia nosso é muito bom, né? O nosso trabalho, a nossa equipe. A gente fala aqui que a gente está mais aqui dentro do que a nossa própria família. Então, acho que a gente já se conhece cada um. A gente já sabe como cada um joga, cada um que faz. A gente já viu o treino de cada um e a gente se conhece muito bem. E, graças a Deus, a gente está podendo entrar e dando conta do recado e conseguindo elevar o nível lá em cima e dar continuidade ao nosso trabalho. Dentro de casa é sempre um algo a mais, né? Com a nossa torcida. Tenho certeza que amanhã vai lotar o nosso estádio. E é igual a gente fala sempre aqui dentro. Nove finais, então a gente vai para mais uma finais. Não importa quem seja o adversário, então a gente encara com uma final. E eles estão em uma final também com a gente, então um contra o outro. E é isso, acho que vamos em busca de mais três aí. Feliz da vida aí. E a gente já vai falar sobre o São Paulo agora, viu? Samuel Sintra, porque afinal de contas, o São Paulo também está aí entrando em campo daqui a pouquinho. Deixa eu mudar a nossa legenda aqui. Agora sim, o São Paulo em busca de mais uma vitória daqui a pouquinho pelo Campeonato Brasileiro. Duelo também um pouco complicado para o Tricolor hoje, hein, Samuel Sintra? Pois é. O São Paulo que teve o confronto nos últimos tempos com a América e o Coelho também está aí, é claro, engasgado com a equipe do Tricolor. Vai tentar complicar a vida. Aliás, o time do América é um bom time também e que vem disputando aí competições internacionais. É isso mesmo. O jogo acontece daqui a pouquinho, às oito da noite, lá em Minas Gerais. A gente vê aí o técnico Rogério Senna e toda a comissão e os jogadores descendo lá nas Minas Gerais para esse jogo de daqui a pouco. Vamos ver como é que vai ser. Vai ser um grande jogo, hein? Vai ser um duelo, pega para capar aí. E o São Paulo buscando aí também a classificação para a Sul-Americana, né? É, pois é. A Sul-Americana que o São Paulo ficou com vice, né? Infelizmente não jogou nada contra o Del Valle e acabou perdendo aí o título para a tristeza do torcedor São Paulino, assim como eu. É, é uma tristeza mesmo. O que você acha? O São Paulo consegue essa classificação para a Sul-Americana? Ah, tem time, sim. O problema é realmente fazer toda a situação. Os problemas extra-campo do São Paulo vêm afetando muito, eu não tenho dúvida que isso vem causando aí problemas para a equipe do São Paulo. Mas tem elenco para avançar e conseguir a classificação, sim. Maravilha. Bom, já que estávamos falando de São Paulo, vamos falar de outra parte desse time aí? Pois é, esse aí, o Francano está engasgado com ele, né? O ano passado, o Franco e o São Paulo. Justamente, Samuel Centro, estamos engasgados que o ano passado perdemos a final para esse time do São Paulo, que é um bom time, aliás, é um time campeão das Américas, né? Foi campeão aí das Américas nesse ano e da Champions. E a gente vai ter uma dificuldade, talvez aí, de enfrentar esse grande time. O Lucas Mariano não está 100%, vamos ver como é que ele chega para a final, se até domingo ele está 100% para enfrentar a forte equipe da capital. Mas tudo leva a crer que vai ser realmente uma grande final entre as duas equipes. O primeiro jogo vai ser lá na capital, porque o César e Franca ficou com uma campanha melhor do que o Tricolor. Então a gente faz o primeiro jogo na capital e no ginásio do Morumbi. E depois, no domingo agora, dia 9, depois 12 e 13, quarta e quinta-feira, aqui no ginásio do Pedro Cão, jogo 2, jogo 3, se necessário. Vamos torcer para que Franca consiga aí, trazer aí mais uma vitória. Lembrando, Samuel Cista, que esse é o sexto, é a sexta final consecutiva do César e Franca Basquetebol. Sexta final consecutiva em busca do quarto título, o tetracampeonato, em seis disputas seguidas. Olha que resultado incrível do duelinho com a nossa equipe. Pois é, e é claro que você vai acompanhar e vibrar com todas as emoções essa transmissão aqui na tela da TV que mostra você no próximo domingo. Fique ligado.